Este é o Algarve, caralho! Ali Algarve, ali 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 Algarve, ali 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 Algarve, ali 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 Algarve, não Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Canal Algarve Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Canal Algarve Quando a bandida pergunta para achar Noitas seguidas pergunta a Tavars Dentro do carro escuro com vidro bem escuro Muita boquinha tá querendo falar xiii Muita galinha querer entrar no Taz Estou a fazer guita mas no fim do dia vou chamar a querida para mamar no caixa Acredita num gajo? Toda a infância vivida na street Deixei o medo lá atrás aprendi só existe um único inimigo Tu já tombaste a pitas e pitas as pitas do ciclo Tu melhor te mancares Basta olhares para quem chamas de hitlo Shot na zona não é novidade Pugues com cano fazem caridade não é novidade Que eles são tão ruins que fazem de mal mesmo sem piedade E se falas demais ficas a piado mesmo na tua cidade O que é que queres? Nada é de bordo Isto por acaso fores escolhe bem o que é que queres? Safo do passado a gente não dava passado foi forte Eu vim com raiva não vim com naifa A gente não leva a gente não maia na na Rapar mas feed é blá blá Metade nem fala só papá quem tá tá Vá vá Eu tava na zona a lucrar um costo A amiga ligou para mamar num bote eu mesmo a pensar Dama já foste afinal o T-Dama não teve muita sorte Dama da toque safo da puta A gente da luta ainda tomou que não fala nada Toda a vontade essa foda cópias venga cachim Ali Algarve Ali Algarve Ali Algarve Ali Algarve Ali Algarve Ali Algarve Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Olha a sirene Tu fica atento Dá-me um papel Canal Algarve